Eu só concordei em ter um filho, um só, dois já é demais. Yulia, para com esse escândalo e se acalme. Mas não dá, mãe. Tava indo tudo bem até o Andrei meter na cabeça essa ideia idiota de ter um bebê. E agora, hein? Eu não quero ter uma família gigante e passar minha vida toda trocando fralda fedorenta. Ah, é mesmo? O que vai fazer, então? Eu vou falar pra ele que eu quero fazer um aborto. O quê? Se ele não aceita a gente procurar outro, então. Sempre dá pra achar outra pessoa. Não ouse falar isso pra ele. Sente-se. Vê se se acalma e abaixe esse tom de voz. Senta. Use a sua cabeça. Comece a entender que gêmeos são um presente. Como assim um presente? Quanto mais filhos você tiver com o Andrei, mais ele vai ficar ligado a você. Não vai mudar nada na sua vida. São as babás que vão cuidar deles. Você vai continuar vivendo igual sempre viveu. É difícil de acreditar. Confie em mim. E não ouse estragar o que eu construí com tanto esforço. O que você construiu? É. Fui eu. Eu convenci o Andrei a casa comigo. Você é uma aproveitadora. Yulia. Ah, Andrei. Eu vim parabenizar a Yulia e você também, é claro. Dois filhos de uma vez é uma bênção. É verdade. Nós tivemos muita sorte. Meu amor, você está feliz? É claro. É uma felicidade que eu nunca imaginei. Meu Deus, Ana, por que não me contou? E o que você ia fazer? Eu teria vendido meu apartamento. Pra você não ter que fazer isso. Eu sei. É por isso que eu não te contei. Ana, você é mesmo demais. Toma. A gente teve muita sorte dessa vez. E o que acontece agora? Os rogagens vão pagar o dobro pra gente. Eu vou poder tirar até o último centavo daquele desgraçado. Eu não sei como é que você está feliz com isso. Elisaveta, você precisa pensar grande. Agora a gente vai poder comprar um apartamento novo e muito maior. Ou a gente pode comprar um carro novo. Ou até mesmo abrir um negócio próprio. A gente devia estar pensando na sua esposa e não no dinheiro. Ela está grávida de gêmeos. Você entendeu isso? Eu entendi. E sei que ela vai ficar bem. Mamãe, eu fiz um desenho pra você. Você pode levar junto? Vem aqui, meu amor. Não chora. Não chora. Talvez você sobra uns meses. Vai passar rapidinho. A vovó e o papai vão estar aqui com você e... Eu vou estar trabalhando fora, mas eu vou ligar todo dia. Eu prometo, eu prometo pra você. Eu vou mandar presentes. É sério, eu vou mandar, tá? Mamãe, eu não quero presente. Por favor, não vai, mamãe. Não vai embora, por favor. Mamãe, por favor, não vai. Bem, meninos, já deu. Está na hora. Não, venha. Mamãe, mamãe. Vamos sem chorar. Calma, mamãe. Vamos sempre vai estar com você. Vem com a vovó, vem. 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 Vamos nos arrumar. Vem com a vovó, vem. Vamos nos arrumar. Calma, mamãe. Calma. Calma. Alô? Sim, ela está indo. É, eu te leio depois. Tá legal. Beijo. Tchau, tchau, tchau. Ana, não vai esquecer a mala. Regina, que tal a gente se ver hoje? Eu quero dar uma relaxada. Estou super deprê. Ah, eu sei lá. Onde? E aí? Eu te ligo mais tarde. Já levei a sua mãe até o táxi. Você vai sair? É, a Regina me chamou para sair. O Max vai comemorar o novo vídeo musical dele. Mas eu não estou muito afim. Eu acho que eu vou recusar. Ah, mas por quê? Vamos lá juntos. Vai ser uma ótima chance para a gente relaxar e anunciar a nossa gravidez. Eu te amo, querida. Max, fala Regina. Seu vídeo ficou incrível. Ah, queremos fazer sucesso em todos os festivais. Vem cá, me dá um beijo. Uau, vejam só quem chegou. Mas que surpresa. Mas que surpresa. Olá, boa noite. Tudo bem? Pessoal, esses são o André e a Yulia. Todo mundo aqui já conhece a Yulia, né? Um drink pra vocês? E pra mim. Obrigada. Pessoal, por favor, um minuto da atenção. Eu e a Yulia temos uma grande novidade pra contar. Nós seremos pais. Uau! Que legal. Parabéns, Yulia. Muito obrigado. Meus parabéns. Meus parabéns. Ah, querida, você não pode beber. Vamos fazer um brinde aos futuros pais. Muito obrigado. Isso é realmente demais, sabiam? Eu não consigo imaginar a Yulia sendo mãe. Mas acho que ela vai ir aprendendo com o tempo. Não é mesmo, Yulia? Meu amor. A gente já conversou em casa. Não fica assim. Vem, vem dançar comigo. Aqui? E por que não? Desculpa. Fala. Como é? E você, Igor, não quer virar papai? Tá, entendi. Bom, pessoal, eu peço desculpas, mas tenho que ir. Coisa do trabalho. Eu volto o mais rápido possível, tá? A Ana vai chegar hoje. Nós temos que recebê-la em casa. A Marina faz isso. Não, amor, tem que ser um de nós. Isso é importante. Tá bom, eu entendi. Tchau. Até mais, pessoal. Até mais. Vamos lá. Me serve, eu quero beber um pouquinho. Seu desejo é uma ordem. Eu fiquei sabendo que lançou um vídeo novo. Meus parabéns. Obrigado, querida. Eu vou para as montanhas no outono filmar uma série. Tô procurando uma atriz. Bom, então pode me levar. O outono, nas montanhas. Que lindo. Seria ótimo, mas até lá, sua gravidez vai estar bem avançada. Não é muito meu estilo, sabe? Falando nisso, pede pro Igor tirar umas fotos suas enquanto tá em forma. Ele é ótimo. Ah, eu tô te falando. Pode acreditar. É, sério. Por favor, vou acompanhá-la. Seja bem-vinda, senhora Ana. Oi, você pode me chamar só de Ana. Eu sou Marina, empregada do senhor Andrei e da senhora Yulia. Eles ainda não chegaram. Kiola, por favor, leve as malas dela pro quarto. O seu quarto fica no segundo andar e ele já está arrumado. Quer que eu te mostre? Obrigada, Marina, mas não precisa. Eu vou trocar de roupa. Está bem. O jantar já está quase pronto, eu te aviso. E a cozinha fica ali. Tá. E a cozinha fica ali. Por que não está comendo? Não gostou da comida? Não, a comida tá uma delícia. Só eu não... Eu não tô com fome. É a viagem. Eu também não consigo comer quando chego de alguma viagem. Oi, como vai, senhor Andrei? Olá, boa noite. Como foi a viagem? A Yulia te recebeu? Tá tudo certo? Senhor Andrei, a senhora Yulia ainda não voltou. É mesmo? Bom, já tá tarde. É melhor você ir dormir. É que eu não tô com sono. É difícil dormir em um lugar novo. Bom, então hoje abrimos uma exceção. Mas a partir de amanhã, eu peço que, por favor, tente respeitar os nossos horários. Oi, pode falar. Não, nem pensar. Não precisa ficar assustada. O senhor Andrei é bem metódico. Ele vive assim e quer que os outros também venham. É claro, eu entendo, Marina. Boa noite. Muito obrigada por tudo. É claro, como quiser. Amanhã às oito no local combinado. Por favor. Oi. A incubadora já chegou? Eu cheguei, sim. E olha, eu te pedi pra receber a Ana. Desculpa. Eu fiquei conversando com a Regina. É que ela tá tendo problemas com o marido de novo e tinha que desabafar. Desculpa, desculpa, desculpa. Dá pra acreditar? O Max vai pras montanhas no outono pra gravar. E a combinar comigo e... No outono você já estará com uma barriguinha. Vão filmar sobre isso? Infelizmente, não. Concordamos em esconder a mãe de aluguel, amor. Eu já até encomendei algumas próteses de barriga. Sabe, pros estágios da gravidez. Mas você pode escolher as roupas de gestante. Aqueles roupões horrorosos. Sim, mas eles ficarão lindos em você, amor. E, na minha opinião, tá na hora de você começar a aprender a preparar papinhas. Certo, mamãe? E pra que a gente paga a Marina? Eu não vou ter mais vida por causa da gravidez? Eu tô brincando. E... Mais uma coisa. Por favor, não chama a Ana de incubadora. Eu acho que ela não gostou. E também, mostra a casa pra ela amanhã, tá? Deixa ela se sentir confortável. Tá bom, eu mostro. Pelo menos não preciso me limitar em... Fazer outras coisas. Ai, não precisava, Marina. Eu posso fazer isso. Sente-se. Eu faço isso com muito prazer. O meu marido me pediu pra te mostrar a casa. O seu nome é Ana? Vamos lá, eu não tenho tempo sobrando. Leve o café pra sala de estar. Sim, senhor. Tudo bom. Esse aí é o escritório do Andrei. Você não pode entrar lá de jeito nenhum, tá? Esse é o nosso quarto. Não entrei também. Essa é a biblioteca. Não pega livro sem pedir, tá bom? E não ousa entrar no meu closet. Você entendeu? Sim, eu entendi. A Marina vai servir você na cozinha. Se precisar de alguma coisa, não venha encher meu saco nem o do Andrei. Fala direto com a Marina. O motorista te leva e traz. Oi, mãe. Como vai, meu amor? Pode me chamar de senhora Irina. Bom dia. Eu sou a Ana. Mãe, vamos lá tomar o café. Tá, vamos. Vamos. Bom, já acabou. Já pode ir. É assim? Vem cá. Ana. É a Ana? Vai atender? Não. Eu ligo mais tarde. Agora eu tô ocupado. Victor, você deve estar ocupado pra não me atender, né? Eu tô com muita saudade de você e Tadasha. Eu amo vocês. Sabe, tudo aqui é muito diferente. Mas eu aguento. É tudo por vocês, pela minha família. Vai ficar tudo bem. 3 de agosto de 2019 Mamãe, você tem que vir pro meu aniversário. Por favor, vem. Oh, Dash, eu juro que eu queria ir, só que eu não posso. O chefe da mamãe é muito rigoroso, não vai me deixar ir. Ele não deixa você vir nem no meu aniversário? Eu tô com saudade, mãe. Ana, eu acho o melhor você não ligar por enquanto. A Dash tá muito abalada. Entenda o lado dela, filha. Eu entendo sim, minha mãe. Fala pra ela que eu mandei um beijo. Tudo bem, se cuida. Senhor Andrei, com licença, eu só queria perguntar se... Eu queria saber se eu... Ai, o que você tá fazendo? Você me embeliscou de novo. Me desculpa, senhora. Foi sem querer. Eu já vou terminar de ajustar. Aham, você tá deixando tudo solto de propósito, né? Que que eu fique parecendo uma vaca gorda igual a você, né? Sai daqui agora. O que aconteceu? Eu vi a Marina sair correndo. Ela me irrita. Ela não faz nada direito. E agora eu vou ficar com um baita roxo. A Regina já tá me esperando. Precisa de ajuda? Não, não precisa. Pode trabalhar. Eu me viro sozinha. Tá. Mas não fique estressada, tá? Ah, Ana, chegou na hora certa. Ajuda a Yulia a colocar a barriga dela. Tá tudo bem, senhor Andrei. Eu... Senhora Yulia, eu queria fazer uma pergunta. É que... Amanhã é o aniversário da minha filha e... Ela sente muito a minha falta. Fala rápido, eu vou me atrasar. Só um minuto. É que eu preciso confirmar a entrega de um presente. Peraí. Oi. Você liga depois. Eu já falei que eu tô com pressa. Olha só. É o aniversário da minha filha que eu não vejo há muito tempo. E eu não sou nenhuma escrava, nenhuma criminosa pra ficar presa aqui. Então eu quero permissão pra me ausentar por uns dias pra ver a minha filha. Eu não vou ficar discutindo sobre isso com você. Nós temos um contrato. Você foi contratada. Você assinou. E agora vai ter que cumprir. Agora para de me encher com esses seus problemas idiotas. Oi, Yulia. Como vai? Oi, maninho. A gente veio como combinamos. Lembra da gente, né? Claro. Me espera lá embaixo, tá? Eu não demoro. Aham. Ocupado como sempre. Ah, você deve ser a Ana, né? O Andrei me falou de você. Sim, sou eu, sim. Eu sou a Vária. Sou irmã do Andrei. Ah, esse aqui é o meu filho. Muito prazer. Um prazer é meu. Quer saber? Já que ele tá tão ocupado, a gente pode tomar um chá. O que você acha? Claro. Obrigada. Maravilha. Quero que você me conte sobre você e sobre os bebês também. Afinal, eu sou a tia deles. Como estão os meus sobrinhos? O médico disse que tá tudo bem. Eles chutam. O Pitya se mexia pra caramba nessa fase. Chutam, sim. Sabe, antes de eu nascer, o Andrei queria um irmão. Quando nossos pais contaram que ele tinha uma irmã, ele disse que faria de mim um homem de verdade. Sério, aos dois anos eu já jogava bola com ele. Finalmente você sorriu. Achei que você não sabia. Me desculpa, é que eu não tô de bom humor hoje. Eu percebi. Tenho muita sorte de ter ele como irmão. Hoje em dia ele é sério. Mas quando éramos crianças, a gente só aprontava. Meu pai chamava a gente de capetinhas. É difícil de acreditar. Eu sei. Mas o Andrei é divertido e talentoso. Ele é muito criativo. E sério. Foi ele quem despertou o amor do Pitya pela arquitetura. Mãe. O que foi? Você vai negar? Ele sonha em fazer arquitetura desde que visitou o escritório do tio. Na verdade, a gente veio da nossa cidade pra isso. O Andrei prometeu ver os desenhos dele e falar quando vai poder começar a dar aulas particulares. Mas onde tá esse Andrei? Aposto que ele esqueceu. Então você perdeu a aposta, minha irmã. Esse meu novo projeto é muito complexo. Como vai? Oi, tio. Como sempre, o meu cliente tá pedindo o impossível. Ana, pode me passar um coração? E aí? Vocês já viram a Yulia? Já sim. E como sempre, ela ficou muito feliz em nos ver. Ah, por favor. Para. Vai, mostra o que tem aí. Eu tenho pouco tempo. Senta aqui. Olha, não dá pra esquecer de como seu marido tava orgulhoso de falar que você tava grávida. Eu quase matei ele. Tá com ciúme? Olha lá, minha barriga. Eu amo esse sorriso. E eu amo isso aqui. Não posso continuar com isso. Do que você tá falando? É claro que você pode, sim. Larga esse cara. Eu te amo. Isso, de novo? Eu já te falei que eu não posso largar o Andrei. Tá no nosso contrato de casamento. Se eu pedir o divórcio, eu fico sem nada. Não fica assim, vai. Você acha que eu gosto disso? Eu não posso fazer isso. Eu não posso beber e tem aquela mulher na minha casa o tempo todo. Vamos sair pra gente dar aquela distraída? Você ficou maluco? Vão me reconhecer e alguém pode contar pro Andrei. Relaxa, amor. Eu dou um jeito. Olha só. Nossa, que legal. O que você acha? Perfeito. Nem sua mãe vai te reconhecer. É, amigão. Esses aqui não servem. Estão muito ruins. O design do modelo não é claro. Andrei, o Picha estudou. No clube do bairro? Não é o bastante pra passar. É, eu já sabia que não ia conseguir. Filho, não se preocupa. Olha, o tio Andrei vai te ensinar. Vária, você sabe que eu tô sem tempo no momento. Vária, você sabe que eu tô sem tempo no momento. De novo? Você nunca tem tempo pra gente. Minha irmã, eu tô passando por um momento muito complicado. Deixa eu procurar um bom professor pra ele. Eu pago. O que você acha? Tá legal. Picha, vamos embora. Por que tá fazendo isso, Vária? Andrei, a gente não precisa do seu dinheiro. Nós estamos falando do futuro do seu único sobrinho. Ele precisa da sua ajuda, do seu apoio. Mas o seu trabalho é sempre mais importante. É como se... nos pagasse pra te deixar em paz. Vamos, Picha. Vamos? Adeus. Até mais. Vária. Olha só, eu sei que não é da minha conta, mas... Talvez não precisasse criticar tanto o trabalho dele. Ele tá inseguro. Ele precisa do seu apoio. Sim, eu sei, mas eu não quero que ele crie falsas expectativas. Na verdade, é sempre melhor. Mesmo que desagradável. Agora pare de agir como advogada. E como foi o encontro com a Regina? Normal. Fomos num restaurante. Ela te mandou um oi. Ela tá bem melhor. Por que você tá aqui no escuro? Aconteceu alguma coisa? Eu te liguei, mas você não atendeu. Desculpa. Eu coloquei no silencioso e eu esqueci. Sabe, amor? Eu andei pensando. Eu não passo tempo com a minha família. Faz tempo que não ficamos sozinhos. Eu quero mudar isso. Então, você quer passar uns dias fora comigo? E onde? Não sei. Talvez no clube de campo que eu projetei, por exemplo. Lembra? O dono de lá tem me ligado. Mas uma coisa eu vou te prometer. O meu celular vai ficar desligado. É sério isso? Não tô acreditando. Você vai ver. Resolvo só algumas coisas pela manhã. E vamos em seguida. Topa? E a incubadora? Desculpa. E a Ana vai ficar sem supervisão? Ela vai ficar bem, amor. Só ficaremos fora alguns dias. Oi, mãe. Como é que vocês estão? A Dasha gostou do presente dela? Ana, eu não sei mais o que fazer. Ela se recusou a comemorar o aniversário sem você. Ela nem viu o presente. Tá chorando desde cedo. Eu não consigo acalmar ela. E onde o Victor tá? Ele está... Eu não sei, minha filha. Eu acho que está no trabalho. Mãe, eu tô chegando aí em breve. Eu vou fazer uma surpresa pra minha filha. Mamãe, você veio? Mãe. Feliz aniversário, meu amor. Ai, minha Dasha. Mamãe, o bebê vai ser um menino? Ou é uma menina? Mãe, me conta. Eu ainda não sei, meu amor. E aí, vamos abrir os presentes? Oba! Vamos! Tá legal. Você já abriu esse aqui? Nossa, ele é lindo. Toc, 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 toc. Victor, quem cozinha melhor? A Ana ou eu? É claro que é você. Eu sinto até que estou em um restaurante. E quem é melhor na cama? Seja honesto. Você, Esvieta. A minha gueixa, a minha deusa. Se é assim, por que você mora com ela e não comigo? Espere um momento. Meu Deus. Oi, Ana. Você está aqui? Eu estou no trabalho? O telefone estava no silencioso? Uhum, entendi. Tá. Tá, eu já estou indo. Estou indo para casa. Ai, meu amor. A Ana acabou de chegar. Ah, então... Eu tenho que ir. Tchau. Olha, Dasha. Faz um pedido. Vai. Parabéns! Feliz aniversário. Espera. Isso é para você, mãe. Por quê? Não precisava. É claro que precisava. Obrigada. E esse aqui é para o Victor. Ele falou que chega em casa logo. Ai, nossa. Eu estou tão feliz de estar aqui em casa, gente. Finalmente eu posso respirar, sabe? Por que? Lá você não pode? Eu não me sinto à vontade de ir lá. É uma casa estranha. Tem regras diferentes. E... Mãe, onde é que está o elefante da Dasha, hein? Na casa da vovó. Agora eu moro com ela. Ué, por quê? O Victor nunca está em casa. Está sempre viajando a negócios. E por que você não me contou? Eu achei que soubesse. Ah, nossa. Ele é linda. Ah, o que aconteceu? Por que você está aqui? Oi. Oi. Você cancelou o contrato e o pagamento. Não se preocupe. Eu só vim porque era aniversário da Dasha. Isso é para fazer. Oh, que legal. Obrigado. Isso também. Olha, vou pegar para você. Oh, está linda. Ah, é muito bom te ver. Victor, e essas viajantes de negócios? A mamãe me contou. O quê? Ah, é. Eu tenho trabalhado muito. Como a gente está economizando agora, me ofereceram um trabalho extra, eu aceitei. Mas as obras são fora da cidade, então eu durmo por lá. É isso. Mas o Andrei não pode saber, entendeu? Você está se esforçando. Eu estou. Agora vamos cortar o bolo. Vamos. O nosso salão de spa é o único lugar onde uma mulher se sente mulher de verdade. Ela é cuidada e mimada. É onde ela pode esquecer da família, dos negócios e relaxar. Ela renasce igual a Afrodite da espuma do mar. É um belo exemplo. Obrigada. Eu também gostaria de dizer que o nosso salão de spa vai oferecer tratamentos exclusivos. Você não vai achar igual em nenhum outro lugar. Quando pretendem fazer a inauguração? Nos próximos três meses, nós já temos uma lista de convidados e... Me perdoe. Vamos manter o suspense, tudo bem? E encerrar a entrevista. Tudo bem. Muito obrigada, senhora Irina. Nós já gravamos tudo o que precisávamos. Mídia, vamos? Muito obrigada. Tínhamos um acordo. Você disse que ficaria fora dois dias. Eu sabia que essa viagem idiota ia acabar igual a todas as outras. Vocês brigaram? Não, mas o Andrei deixou o telefone ligado. Ligaram pra ele porque tinha mais uma emergência. E ele foi embora e mais uma vez ele me deixou lá sozinha. Ah, coitadinha. Dá pra acreditar? Eu fiquei que nem uma idiota no meio daqueles velhos. Aí eu pedi uma taça de vinho no jantar e eles ficaram me olhando feio. Eu entendo. O que você entende? Eu já tô cansada dessa palhaçada. Olha, você não tem o direito de estragar tudo agora. Você precisa ter paciência e astúcia. Ele tinha que fazer essa viagem? Você tem que voltar pra esperar ele. Eu não vou pra lugar nenhum. Então ligue e invente alguma desculpa. Você não acha que a culpa é dele? É claro que é, meu bem. Mas você precisa ser mais inteligente pelo seu futuro e pelo meu. Você tá me entendendo? Ora. Vamos, minha filha querida. Eu tenho que ir agora. Se acalme e ligue pro seu marido. O número que você descou está des... Verda. Marina! Pois não, senhora. Me traz um vinho, vai. Aham, é pra já. A incubadora tá dormindo? Ela saiu hoje de tarde e disse que volta amanhã. O quê? Alô? Como? Você teve coragem de quebrar o nosso contrato. Pode voltar pra cá agora mesmo. Mas... Mas tá muito tarde agora. Eu não tenho como voltar essa hora. Eu não posso ir amanhã cedo. Eu vou no primeiro ônibus. Você é burra ou o quê? Eu mandei vir agora mesmo. Ana, pelo menos pego o dinheiro pro táxi. Você deu tudo pro Victor. Ai, mãe, não precisa. Tá tudo bem, mãe. Eu tenho um pouco. Vocês precisam mais do que eu. Não se preocupa. Não, eu vou acordar o Victor pra ir com você até lá. Ai, mãe, não faz isso. Ele tem que trabalhar amanhã. Deixa ele dormir. Eu ligo pra ele amanhã, tá? E se a Dash acordar? Você não vai estar aqui. Eu ligo pra ele amanhã. Amor, o que aconteceu? Por que você não tava lá quando eu voltei? Eu tentei avisar você, mas seu telefone tava desligado, amor. Mas o que aconteceu? Você nem imagina. A Marina me ligou falando que a incubadora tinha ido embora. Pra onde ela foi? Pra casa dela? É. Mas eu já liguei e mandei ela voltar agora mesmo. Como assim você mandou ela voltar agora? Meu amor, você sabe que horas são? Oi, boa noite. Você pode me levar até o condomínio do Chalice? São 500 rublos. Eu só tenho 200. Não. Não dá pra te levar só por isso. Ana, entra. Obrigada. Obrigada. Nossa, eu tava com muito medo. Olha, eu sei o que você tá pensando. Que eu quebrei o acordo. E eu sei que eu fiz isso, só que... Eu... eu fiz... Isso foi irresponsabilidade. Hoje é o aniversário da minha filha. Eu não podia deixar de ir, Jailán. Muito obrigada. Você não devia ter se arriscado desse jeito. Podia ter acabado muito mal pra você e para os nossos filhos. Nunca mais faça, entendeu? Sim, eu entendi. Não, ela não entendeu nada. Ela é uma grande egoísta e ela não tá nem aí pros nossos filhos. Já chega, Yulia. Ana, por que você não me falou que queria viajar? Eu tentei falar. Mas ninguém escuta a incubadora. Vocês acham que eu não tenho sentimentos? Que eu não vou reagir ao ouvir minha filha chorar? Eu não disse isso, Ana. Eu sou mãe. Eu sinto falta da minha filha e ela sente a minha. Ah, velha desculpinha de ser mãe. Olha aqui, vocês não sabem o que é ficar separado do seu próprio filho. E eu espero que nunca saibam. Ah. Como você se sente? Quero uma água, um chá? Não, obrigada. Me desculpa, eu não queria te preocupar. O que aconteceu? Você teve um desmaio. O médico disse que não foi nada perigoso. Você estava muito nervosa sobre um grande estresse. Você... Nós temos que ter mais cuidado. Descanse. E olha... Você não acha que exageramos um pouco? Como assim? É muito difícil pra Ana ter que ficar longe da família. E isso é uma coisa que também afeta os nossos bebês. Mas foi a ideia sua trazê-la aqui pra nossa casa. Se você não se lembra, eu fui contra. E se ela aceitou, que aceite as consequências. É, mas eu entendo. Não fala isso. Me fala uma coisa. Por que eu tenho que entender os sentimentos de alguém que eu nem conheço? Eu não tô nem aí pros sentimentos dela. Eu me preocupo com os meus, que ninguém se preocupa. Fala assim. Vamos conversar. Pode parar. Eu não quero conversar com você. Eu não quero dizer nada. Tá legal, então corre, vai, corre, vai Tá bom, tá bom, é a sua vez, vamos Agora eu tô fugindo Tá fugindo, que cego? Nossa, eu tô chegando rápido Tá, agora é a minha vez, vai, corre, corre Corre que eu vou te pegar Eu tô chegando, eu tô chegando, eu tô chegando Eu tô muito perto, muito perto, eu vou te pegar agora Ah, essa não, eu não tô de quinto Vai, minha menina Isso! Agora é a minha vez Eu vou te pegar, vem cá, vem cá, vem cá Agora é a minha vez Não passou, a mãe chegou Mamãe! Mamãe, a gente vai te visitar O tio trouxe a gente no carro dele É super chique Eu tenho uma viagem de negócios Mas podem ficar juntas aqui Mãe, a gente vai morar aqui nessa casa? Não por muito tempo Muito obrigada, Sr. André De nada, Ana. Vamos, é a sua vez. Vamos, tenta me pegar, Ana. Ana, eu senti muito a sua falta, minha filha. Anda, anda, sobe, 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 vem pra cima que eu tô fugindo, hein? Rápido, corre, anda. Você já fez as passas com o Andrei? Não. O que foi dessa vez? Você quer saber? Ele trouxe a mãe e a filha da incubadora pra morar aqui. Bem, não é tão ruim assim. Até parece. Ele vai viajar e sou eu que... Não, não dá. Não dá, eu não aguento isso. Eu não consigo. Ela fica na cozinha. Ela fica cozinhando pra família dela como se ela fosse a dona dessa casa. Dá pra acreditar? Mãe, eu tô com muita raiva. Para. Fica calma e se controla. É só fingir que tá tudo bem. Logo eles vão embora e vai ficar tudo bem. Deixa eu colocar guardanapo. Hum, o cheiro tá ótimo. Tio Andrei. Diga. A gente vai brincar de esconde-esconde? Você prometeu. Mas é claro que vamos. Tasha, deixa o senhor Andrei comer primeiro, né? Isso eu não sabia, que você fazia bolos tão bem assim. Se você quiser, eu posso fazer pra você todos os dias. É mesmo? Sabe, eu sempre sonhei em ter uma casa com cheiro de bolo, com uma mesa enorme e uma família sentada nela. E com crianças correndo por todo lado. Andrei, amor? Sim. Tá na hora de você ir. Eu já arrumo em sua mala. Infelizmente, tenho que ir. Fica pra próxima. Até logo. Tenha uma boa viagem. Boa viagem. Vou tentar voltar depois de amanhã à tarde. Vai ser rápido. Tudo bem, amor. E agora acabou a diversão. Tá na hora das nossas queridas convidadas irem pra casa. Eu levo elas pra estação. Senhora Yulia, será que elas podem ir amanhã de manhã, por favor? Não. Elas vão agora. Imediatamente. Antaneamente. Você vai se você. Veja aqui. Não. Tirection.